Vocês do fundo, aê! Eu quero vocês! Abençarei papel E diz quem vai pro céu Abre a roda, people! Cabeça de papel E diz quem vai pro céu A torre de papel Um, dois, três Tchau, tchau, tchau! Catacum é meu boicote Catacum pode afirmar Eu tô preparando um corte Talvez sem nem me dote Mas não me disser boicote C Boicote Não me disser boicote C Segura o guidão Segura o guidão Segura o balanço no salto Segura o bateu Segura o bateu minha rádio Fogo no bolso Fogo no trato Três, três, dois, três Pedindo carona na pista Um era o bom Segundo era o mal Terceiro era o vigarista A luta da decepção Recepção do problema de vista Decepção 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 do problema de vista Guanevaneiram nossas terras Roubaram nossas riquezas Reis, rainhas, príncipes, princesas Invadiram nossas terras Roubaram nossas riquezas Reis, rainhas, príncipes, princesas Oh Oh Que força, amor Ferro pra essa porra Um Dois Vem que vem Cabeçai de papel Não Inquirem sem vai pro céu Na torre de papel Um, dois, três Sou, 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 sou Vou sobrar de calma, esvarei papel, papel Diz quem vai pro céu Na torre de papel Um, dois, três, um, dois, três, dois Um fundão, aê! Cadê vocês, porra? A gente vai dar o sangue, mas vai mudar essa porra! Cabeça de papel Diz quem vai pro céu Na torre de papel Vem que vem, vem que vem Na macumba é meu, não gosto Na macumba já se goste Tô preparando o bote Abrezeiro nesse bote Amigo, não me disseram, foi bote, sei Não me disseram, foi bote, sei Segura o que tal, segura o que tal Segura o balanço do sol, segura o padeu Padeu de arranque, fogo no bolso Fogo no trago Três, três, dois, três Cês perderam carona na pique Voaram com o segundo, aeroma alto E cêneram vigarim Na luta da decepção, decepção do problema de vista Decepção, decepção do problema de vista Tô com o segundo, aeroma alto E cêneram-se, um importante E cêneram-se, duas, três, dois, dez, dois, três, três, eia Prepararam nossas riquezas, invadiram nossas terras Prepara aí, um, dois, enlouquece Um, dois, três, um, dois, três